A minha família, essencialmente aos meus filhos, Matilde, ao Diogo, a Ti e Vera, estes anos ao meu lado, a minha família, como já disse, esta última e mais importante de todas é para vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado. Foi a despedida que idealizava? Walter, foi, eu acho que nem cheguei a pensar muito bem o que é que idealizava, queria que fosse, queria sair de equipe do meu pé, sair de poder agradecer este público fantástico, abraçar os meus amigos, mas, independentemente da pega que fosse, queria sair do meu pé e queria sair de cabeça erguida, acho que consegui, estou bem fisicamente, tenho a minha alma cheia, portanto, posso dizer que sim. O marido foi também muito especial hoje. Sim, a família é fundamental, foi fundamental durante estes 23 anos, gostei de ser para o meu lado, nos bons e nos maus momentos, que estas coisas são, há sempre coisas inerentes a estas funções, quando há visibilidade, o bom e o mau traz visibilidade também às famílias, à exposição, àqueles que estavam sujeitos, que às vezes não é agradável, outras vezes é, mas outras vezes não é, temos que ser sinceros e eles souberam também viver com isso e esta última pega tinha que ser para eles.